O Jotava onde? O Jotava? Aqui na filha Tá aqui? Tá aqui Mais um Você tem barulho de cachorro de novo Você tem barulho de cachorro Barulho de cachorro, velho Ó, tá também, mano E aí galera, se bem vindo a mais um vídeo do meu canal Quem fará é o Pinguim Caçador de Lenda E hoje pessoal, tô vindo a resolver uma situação que Eu e os Pinguim Caçador trocando uma ideia Que a gente desconfia que aquele morto, trabalhador, pessoal Pode ser o lobisomem Que nós deu uma orientada aí Bem que nós conversamos um pouco Não é que esse morador, trabalhador Quer dizer, parecia nas lendas da criatura Ele praticamente, o lobisomem sumiu do nada Então a gente tá num local diferente Aonde né, viu o lobisomem Então vamos vim aqui pra ver Se vai encontrar esse morto mesmo ou não Mas hoje eu tô com uma equipe formada Que nem você sabe o vídeo anterior Que eu andei postando já Que tá o... Fala galera, beleza? Eu sou o Andy E eu saquinho E também o Rodolfo aqui no câmera Isso aí galera O Edgar O Edgar Salve rapaziada E o Eduardo também E o Duardinho Os meninos da pecuária Os meninos da fazenda E é isso aí galera Ó, canal de cada um pessoal Vai tá na descrição do vídeo Vai lá, se inscreve no canal dele Daqui a Fortalecida Falar que eu vim pelo Pinguim Gente... Tem mansão hein Pinguim Não se esqueça hein Tem mansão hein Tem mansão hein Tem mansão que não vai lançar ainda Aqui em Londrina Mansão é aqui em Londrina hein Então gente fique ligado A equipe tá formada pra lançar essa mansão Então fique ligado até o final do vídeo aí Que vamos trazer um futuro da hora pra vocês Lendar sobre mansão Monte trollar essas coisas tudo Mas eu sei que se vocês querem ver tanto vídeo Então bora pra mais um vídeo Galera, vamos chegar no local aqui Praticamente a casa é muito sinistra Então ela vai entrar com muito cuidado Se você é novo no canal É um canal sobre lendas Ó, a equipe tá toda espalhada aí Ela vai entrar entrando Então bora pra mais um vídeo Ô, se escutaram Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem mano, eu vi batendo lá a janela Pô, vamos todo mundo junto hein Cuidado hein Cuidado hein Todo mundo junto hein Cuidado Não vai entrar Não vai entrar Não vai entrar Não vai entrar Mas olha lá Ah, tá balançando um pouquinho a janela Dá pra você ver Tá balançando? Tá mesmo, pinguim Tá vendo? Você tá aparecendo aqui A janela tá deixando Tá Tem alguém aí? Sai daí Tô armado Não vai entrar Não vai entrar Não vai entrar Não vai entrar Se tiver alguém aí sai daí Não vai entrar Não vai entrar Não vai entrar Mas eu tô confundo em que tá mexendo mano, tem alguém aqui dentro. Kiu, cuidado, Kiu. Cuidado, hein. Nossa, viu? Tem alguma coisa aqui, gente. Não dá pra ver nada, mas eu tô sentindo uma coisa muito esquisita. Mas é boa ou ruim? Se tiver alguém, sai daí. Que foi, Eduardo? Que foi? Cuidado, cuidado. Cuidado com as costas. O que foi, velho? O que? O que que tá aí no fundo? Vai ficar de costa não, velho. O cachorro tá assim demais, tem alguma coisa ali. O que é aquilo lá? Olha lá, olha lá pra você ver. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha que negócio lá, ó. Tem alguma coisa, velho. Outra coisa em pé lá embaixo, olha lá pra você ver. Olha lá. Verdade, velho. Cês tão vendo, galera? Tem alguma coisa ali, ó. Olha lá, tem alguma coisa ali, velho. Poxa, maria, mano. E os cachorros tão latindo, tá se precisando, galera? E aí, vamos rodear a casa pra ver se tem alguma coisa? Vai, dois lá, dois pra cá, hein. Não tem criatura aqui, velho. Não tem, não tem. Não tem nada aqui. Eu tô com o pinguim, eu tô com o pinguim. Bora o estranho lá embaixo? Bora, bora, bora. Vão quietinho, vão quietinho. O que que é? Não sei, velho. Nossa, que casa grande, mano. O lobisomem ele salta daí, velho. Olha aqui, rapaziada. A porta do bagulho, mano. Pô, tem mexerica aqui. O que foi? O que foi? O que? O que foi? 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 O que foi, gente? O que foi? O que foi, gente? Será que a criatura daqui não pode ser, mano? Mano, é impossível, velho. E aí, Nietzsche, a Nietzsche que sente. Galera, galera, não se assusta. Não se assusta, galera. Mano, que atura branca? É branca, é branca? Ele é branca! Você tá louco? Mano, ela é branca, velho! Que atura louca? É que atura nova! Oh, eu vi no livro, o nome dela pode ser Suprema! Mambo, e não? Eu tô aqui, eu tô aqui! Mano, será que é do bem? É a sua olha, ela não faz nada! E você vai se arriscar lá, né, seu cabeçudo? Mas tá atrás dela, tava na frente! Calma! Cadê? Vamos lá ver se ela... Ela sumiu? Ela sumiu? Sumiu, pinguim? Cuidado aí, Wendy! Ela pode comunicar com a gente! Ela sumiu? Ela sumiu? Que que é, pinguim? Que que é, pinguim? Que bom coisinha empurrou, velho! Que bom coisinha empurrou, mano! Não sei! Não chega perto do pinguim! Não chega perto do pinguim, não chega perto do pinguim também, irmão! É que o poder dela é diferente! Será? Cuidado, pinguim! Vem, pinguim! Vem, pinguim! Ela sumiu! Ela sumiu? Não tá aqui mais, não? Tá aí não? Não? A gente... É perigoso cair, sabe? Opa, cara! Vem, pinguim! Onde você vai? Calma aí, Odofo! Calma aí, Odofo! Vai sozinho, Odofo! Vai sozinho! Vai sozinho! Vem, pinguim! Vem, pinguim! Vamos juntos! Ninguém separa! Cuidado com as mãos! 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 Vem, pinguim! Vem, pinguim! Gente, o cara vai desabar! Ó, pregos! Prego, tá? Vem os pregos! Cuidado, cuidado! Que tem prego aqui! Cuidado! Cuidado aí, véi! Cuidado! Cuidado! O que tem nesse quarto? Mano, tem muito prego virado pra cima aqui! Cuidado velho! Ó! Muito prego! Tchau, vamos botar aqui. Você tem barulho de cachorro de novo. Você tem barulho de cachorro. Barulho de cachorro, velho. Tá pegando, velho! Tá pegando, velho! Mano, ela me puxou pra fora. Mano, ela tem poder, mano Ela me puxou Ela me puxou pra fora Ela me puxou pra fora Vambora, vambora, mano Ela me puxou pra fora, véi Mano, duas salas aí, duas salas Vambora, gente Vem, vambora Ô, Rodolfo, vambora, Rodolfo Rapaz, ela me puxou E jogou pra fora da casa Ela não quer mais aqui O que aconteceu aqui, rapaziada? Lembro do céu Jesus É que é você, Rodolfo Você tá olhando pro seu, Rodolfo Rodolfo, sai de mim, moleque doimoso Rodolfo Rodolfo Eu vou descer Ela vai descer, mano Vai descer, corre, véi Você cara é louco, mano Venha pra cá, venha pra cá Sai aí Você tá louco? Cadê aquele que? Eu quero não quero não Cadê o... Eu quero lá, cara Desciso não Vem logo, que ela quero? Ele tá vendo mesmo? Vambora, vamos embora Tá vindo, mano! Baixa, baixa! Baixa a cabeça! Se esconde! Se esconde, meu! Se esconde, caramba! Se esconde, esconde! Se esconde, mano! Apaga a luz! Apaga a luz! O que você acha, velho? Pode gritar, moleque! Se esconde! Com nós! Se esconde! Baixa a antena! O que vocês acham, mano? Ela abriu o grama preto! O que é isso? Baixa, baixa, baixa! Ela tá andando aqui atrás! Mano! Se essa de branco, se realmente for a criatura do bem... Pela minha intuição, vê se vocês concordam... É o seguinte... A criatura do bem tentou se comunicar com nós! Entendeu? E a do mal não deixou! O que foi, pinguim? Guia pra tirar! Tchau pra vocês! Tchau pra vocês! Tchau pra vocês, gente! Pessoal! Pessoal! Mano! Porque é tudo bem! Realmente não sei o que é! Aqui é a criatura branca! E chegou a negra! A negra é do mal! Meu pai amado! Olha! Vambora! Mano! Ela lá! Corre, gente! Pessoal! Não posso fazer nosso parceiro! Vambora! Vambora! Tem alguma coisa aí? Vambora! 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 Vambora, galera! Vamo! O que você fez? Sim, fez! Senta um pouquinho descalço! Vambora! O Doris machucou as costas! Gente! O Doris machucou as costas! O Doris machucou as costas! O Doris machucou as costas! Gente! Gente! Se você... Eu vou estar voltando aqui novamente! Vou encerrar o vídeo aqui! Aqui em cima aparecer dois vídeos anteriores! Vocês entenderam a história! Vai lá e clica ali pessoal! Até o próximo vídeo! Fui!